Candidato, começando a nossa entrevista, o senhor, como eu disse, é vereador na Câmara Municipal de São Paulo e na semana passada conseguiu ver aprovado um requerimento para a criação de uma CPI que vai apurar o contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo, a Sabesp, que é uma companhia estadual e fornecedora de água e saneamento para a capital paulista e outras cidades da região metropolitana. Falou-se muito que essa CPI teria interesse eleitoreiro, que o senhor teria proposto e conseguido a aprovação dessa CPI apenas pelo fato de ser candidato ao governo do Estado com apoio de candidaturas que fazem oposição ao governo estadual. A CPI tem viés eleitoreiro ou não? Sob hipótese nenhuma. Tanto é que eu sugiro que essas pessoas se informem um pouco melhor porque a CPI foi protocolada em 2013. Em fevereiro de 2013, eu dei entrada nesse requerimento de CPI. O senhor tinha o segundo mês de mandato? No primeiro dia de mandato, eu protocolei essa CPI por vários fatores que a gente já via um grande aviso de que haveria uma crise hídrica em São Paulo, além de outros problemas que envolvem a Sabesp. Infelizmente, durante 2013 não conseguimos aprová-la, tentei novamente no início de 2014, não logrei êxito e agora, no segundo semestre, no início dos trabalhos, houve um consenso na Câmara sobre a necessidade de se investigar essa questão tão importante que é a falta de água em São Paulo. Agora, o momento é adequado para isso, vereador? A partir do momento que a gente está... A gente sabe que as casas legislativas, num período pré-eleitoral, fazem uma espécie de recesso branco. A Câmara Municipal tem tido votações às quartas-feiras, foi na quarta passada que a CPI foi aprovada o requerimento. Agora, essa CPI vai funcionar de fato? Não vai atrapalhar a sua campanha presidir uma CPI no meio do mesmo período? Sob hipótese nenhuma, porque eu tenho as minhas obrigações como vereador e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não terá nenhum viés eleitoral, não será uma CPI de caça às bruxas, será uma CPI especificamente para a gente verificar, estudar e analisar o efetivo cumprimento do contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo. Uma obrigação nossa, dos vereadores, investigar isso, já que o problema é fato. E não é uma questão de viés eleitoral, porque o problema está havendo. O senhor tem tratado muito dessa questão da água na sua campanha, né? O senhor se for eleito governador, o senhor implementaria o rodízio na capital? Sim ou não? O senhor faria o rodízio? Ele já existe hoje, ele já está implementado. Sim, mas formalmente? O senhor colocaria, sei lá, um dia com água, outro dia sem? Eu não disfarçaria, eu não disfarçaria. A resposta é sim, então? Mesmo porque o rodízio hoje ele já existe, ele já existe. Não há outra opção, tanto é que o rodízio hoje já existe. Então não é uma questão de resposta sim ou não. O rodízio de água hoje ele já existe de fato, tá? E nós apenas não ficaremos negando, escondendo o problema. Porque se você tem uma doença... Será que o governo estadual está escondendo um racionamento? Sem dúvida, o racionamento já existe. Basta a gente andar ali, eu, por exemplo, ando muito pela periferia, principalmente zona norte, zona noroeste de São Paulo, nós temos já o rodízio existindo de fato. Nós temos casas, bairros que ficam dois, três dias sem água. Às sete horas da noite a maioria dos lugares mais altos de São Paulo já não tem água. O que a gente tem de informação e o que o governador, inclusive, disse aqui na nossa série, é de que há uma medida, por exemplo, de redução de pressão. Isso seria uma medida adequada e por isso não há racionamento. Palavras do governador Geraldo Alckmin. Redução de pressão significa que diminui-se, mas volta sem o corte definitivo. O senhor está falando em dois, três dias sem água? Em que regiões existe? Por exemplo, Parque do Chaves, Parque do Chaves é um lugar no extremo norte de São Paulo, ali perto da divisa com Guadulhos, é um lugar que já existe uma redução imensa de pressão, tanto é que as torneiras estão secas há dois ou três dias. Ficam muito tempo sem serem abastecidas. Então, para a população, independente se é no Parque do Chaves, no Itália e Paulista, na Vila Madalena, como aconteceu, não importa se se chama redução de pressão ou o nome que querem dar para isso. O importante é que se abre a torneira e não tem água. E isso, para a gente, é rodízio. Isso, para a gente, é falta de água. Mas não atinge toda a cidade, né? Eu solicito alguns bairros. Não atinge, por exemplo, alguns bairros da Zona Sul. Não, graças a Deus. Morumbi não atinge, Moima também. O seu governo atingiria de uma forma como toda a cidade? Não, porque o sistema, nesse primeiro momento, não atingiria também, porque os sistemas não são interligados. Essa é uma das grandes falhas que existem. O sistema Billings e Guarapiranga. A Billings, tudo bem que é uma represa relativamente pequena, mas a Guarapiranga, que é gigante, está no topo da Serra do Mar, chove todo dia e tem bastante água ali, não há interligação com o sistema Cantareira. Então, não há por que você também fazer uma região extremo sul e o sul de São Paulo sofrer com uma coisa, tendo que há água ali. O problema de falta de água está no sistema Cantareira, está no Alto TT, está nas outras regiões de São Paulo. O sistema Billings e Guarapiranga está ali com uma condição razoável de água, até pela situação geográfica, que é muito favorável. Aliás, aí não dá para culpar ou elogiar São Pedro. É questão de geografia, é questão de estudo, é questão de estratégia. E ali nós temos essas duas grandes represas que abastecem, e muito bem, a região sul de São Paulo. Ao contrário do Cantareira, do Alto TT, que já estão dando sinais de total desgaste, total esgotamento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí